Muito obrigada, Márcia Coelho. Peço para se manter no palco. Vai-me acompanhar agora aqui, se sente-se o favor aqui ao meu lado. Vamos dar início a uma nova fase neste seminário, uma fase de plenário, de aceitação de questões, para falarmos ainda um pouco mais sobre aquelas que são os condicionalismos, as mais-valias, as potencialidades do artesanato, saber os desígnios do artesanato postas que estão a estas apresentações que detalham realidades diferentes, umas mais vocacionadas para os artesãos, outras mais vocacionadas para uma perspectiva mais comercial, outras a valorizar determinadas faixas etárias de quem produz artesanato. E, portanto, pedi a organização, caso fosse possível, e a todos os intervenientes, os palestrantes, Álvio Nascimento, Marita Setas Ferro, Susana António, para se juntarem também a nós, caso seja possível esta disposição em tela repartida. Ao nível do som é capaz de haver aqui uns pequenos ajustes e vou pedindo para que só falem de forma um pouco mais pausada, porque vai haver aqui alguma indiferença de som nestes tempos pandémicos, já todos, ou talvez alguns, já tenham participado em reuniões à distância, portanto, há sempre aqui algumas questões técnicas que, depois de resolvidas, permitem uma boa comunicação. Portanto, dada a realidade insular, a questão que eu colocaria, portanto, a plenário, a consideração, portanto, também aqui no plenário, aqui em presença física, aliás, no auditório, e temos um microfone que pode circular por quem esteja interessado em participar, como também por quem está aqui em palco físico e em palco digital, é saber, dada a realidade insular, e uma insularidade que não é só arquipelágica de ilha, mas para o artesão que trabalha sozinho, se o trabalho em equipa, com o apoio de estruturas, de estratégias, portanto, de financiamento mais alargadas, se é esse o caminho, mas ainda quais é que são os constrangimentos que acham que existe. Não sei se aqui na plateia haverá algum testemunho, alguma preocupação sobre o futuro, sobre o desígnio que deve ser a inovação no artesanato. Temos uma intervenção, podia só para dizer o seu nome, e, eventualmente, a área a que se dedica. Bom dia. Obrigada por estarem aqui nesse evento maravilhoso, super rico. Eu estou emocionada, realmente, porque eu não esperava de estar numa sala tão cheia com pessoas tão criativas. E meu nome é Bianca. Eu trabalho com... Para falar um pouco som mais pausadamente e um pouco mais. Não sei se o som pode aumentar um pouco para percebermos melhor. Ok. Meu nome é Bianca. Eu trabalho com escultura e modelagem em biscuit, em polymer clay e, futuramente, em argila. E eu tenho estudado muito durante a pandemia. Foi quando começou. Eu trabalho com... Meu ateliê existe há quatro anos, quase cinco. E eu... Só o ano passado é que eu tive a oportunidade de perceber onde é que estavam os erros do meu ateliê. Por que aquilo não funcionava e por que eu não tinha direito a uma vida digna vivendo o meu artesanato. Então, só estudando muito é que eu consegui perceber. E percebi que isso, que os meus dramas pessoais do meu ateliê é um drama comum a quase todos. e conversando com os artesãos e artesãs, especialmente alguns que já estão aqui, nós temos os mesmos problemas. Eu sugeria... Infelizmente, eu só conheci esse projeto no final. Mas eu sugeria, se fosse continuar, que houvesse grupos de estudo com os artesãos que estivessem interessados em realmente aplicar tudo o que foi aprendido nessas formações. No marketing, que é algo muito importante para a gente fazer que nós não fazemos, porque não sabemos e nem temos consciência da importância que isso tem. Acho que haver grupos de estudo com pessoas ali da área, porque falta muito isso também. As formações que eu fiz em Portugal, especialmente, são formações, são muito boas, são profissionais muito bons, mas não estão dentro da área do artesanato, não conhecem a dinâmica do artesanato, do mercado artesanal. Portanto, está a falar, em termos gerais, de uma profissionalização também das artesanatos. exatamente. É exatamente esse o ponto. E que se há também uma continuação deste projeto, Craft in Art, sobre a forma que o próximo enquadramento financeiro permita. Muito obrigada pela sua consideração. Muito agradeço. Não sei se mais alguém também na plateia queira partilhar algum outro tipo de questão ali ao fundo. Só um momento já. O microfone já vai passando. eu estou aqui um bocadinho a manobrar aqui a transmissão para os nossos colegas mais distantes. Espero que esteja, consigam ver. Não sei se talvez a luz da plateia tenha que subir um bocadinho mais para os nossos convidados. Sim, posso. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Sou Sónia. E queria lançar aqui o repto à Susana para, além das avós irem trabalhar, as avós irem trabalhar às escolas. Porque eu sinto que, de facto, a nível do artesanato e a produção e os conhecimentos técnicos estão nas camadas etárias mais idosas e as escolas estão muito aliadas, apesar de haver um projeto do Centro Regional de Apoio ao Artesanato que eu acho muito interessante, mas que efetivamente não se reflete na prática no currículo das escolas. E isso acho que seria uma mais-valia. Porque se nós queremos chamar os jovens, se nós queremos chamar outras pessoas para valorizarem esta área, também temos que ir aí. E, portanto, as escolas hoje estão muito viradas para a tecnologia, para o conhecimento científico, na área das ciências, muito pouco para as artes. O currículo tem vindo a diminuir a nível das artes visuais, por exemplo, da parte da educação tecnológica enquanto trabalhos manuais. E, portanto, nós estamos a perder e os Açores estão a perder muito neste momento com o novo currículo porque não há tempo para trabalhar. E o artesanato exige tempo para aperfeiçoar técnicas, para pensar, para poder criar e eu acho que seria fundamental começar a haver iniciativas que pudessem vir às escolas, sensibilizar alguns jovens, porque serão sempre estes para esta área das artes, serão sempre um ou dois, nunca será um grupo muito grande e, portanto, perdem-se normalmente nos primeiros anos do currículo. Portanto, Suzana, fica aqui este desafio de vir às escolas, propor. As avós vão às escolas e seria fabuloso. Obrigada. Suzana António, se quiser ter alguma intervenção. Posso? Sim, ia só pedir, se puder um pouco repetir a pergunta, porque o som da plateia é difícil de perceber. Eu repito, eu repito. Portanto, a ideia é, espero não estar aqui a cometer alguma incorreção, é fazer com que o projeto avó veio trabalhar no meio escolar e não só no meio escolar, portanto, para já, vindo aos Açores, portanto, um convite assim para desenvolver o projeto também no meio escolar. Não sei se é algo que já fazem em Lisboa ou não, portanto, é este o desafio, fazer com que haja esta valorização da faixa etária mais avançada desde novos no meio escolar. Nós fazemos sempre muitos encontros intergeracionais no nosso espaço, normalmente são as pessoas, são as crianças, as famílias ou os jovens adultos que vêm ao nosso espaço para aprender com as avós, para partilhar. Temos também muitos jovens artistas e criativos, tanto no secundário como depois em universidade, que vêm trabalhar peças com as avós também ao nosso espaço e depois vamos às escolas sob convite. Portanto, sempre que somos convidados, normalmente vamos a todas. Portanto, é sempre um prazer providenciar este encontro entre as gerações e fazer com que as gerações mais novas percebam que existe um futuro no artesanato e que também os mais velhos têm muito a ensinar e também a aprender com as gerações mais novas. Muito bem, muito bem, Sra. Antónia. Colocava eu agora uma questão, a questão da sustentabilidade financeira, da independência do artesão, da artesã, a questão mais comercial, a questão de criar não só o produto com a inovação que é necessária, tornar o produto apelativo e comercializá-lo. e esta era uma pergunta que dirigia a Marita Seta Ferros no sentido de como é que uma artesã graciosense curvina consegue, creio eu, em trabalho de parceria com muita informação, com apoio existente, consegue trilhar um percurso como o seu. assim, isto tem muito a ver com a vontade, pronto, também tem muito a ver com a forma como nós olhamos para as tecnologias. Se nós consideramos que as tecnologias artesanais têm que ficar no reduto só de tecnologias artesanais, no reduto só de são artesãos e só nos rescindimos àquilo, é mais difícil nós conseguirmos ir para um mercado nacional até internacional. Se nós percebemos que as tecnologias artesanais são de uma riqueza enorme, que podem ser cruzadas com outras áreas, que podem ser enriquecidas com outros materiais, podem ter uma abordagem mais contemporânea quer pela inserção de novos materiais, ou seja, um novo fio, por exemplo, ou que podem até ser modificadas dentro de uma estrutura de artesanato tradicional, mas modificadas dentro daquilo que é possível quando são atividades certificadas, não é? Porque as atividades artesanais, há uma série delas que são certificadas e nós, a partir da certificação, fazemos as transformações para abordagens mais contemporâneas, não é? Desde a introdução de cores, a uma alteração, por exemplo, do tamanho, como fizemos no repasso, o repasso também era muito grande com os sapatos, diminuímos por isso. O que eu acho é que as pessoas têm que estar abertas a outras perspectivas, têm que estar, têm que ser curiosas, também têm que estar muito atentas, e eu aqui falo já da exceção do produto de mercado, têm que estar muito atentas àquilo que se passa e àquilo que o consumidor quer, porque não vale a pena não estarmos a fazer coisas que depois ficam arrumadas que a pessoa não compra, por isso é preciso ter essa noção das tendências de consumidor, não nos esquecendo que desde há 10 anos para cá a área do artesanal está em grande crescimento nas tendências de moda e tendências de consumo, articuladas com alta tecnologia, ou seja, como é que nós, como é que isto acontece? Isto acontece porque a alta tecnologia é aquilo que nós vivemos neste momento e o confinamento permitiu, nós percebemos isso, e o artesanal está muito ligado à nossa memória, à memória dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa infância e àquilo que nós muitas vezes queremos recordar até pela grande vivência que nós temos nas cidades e que muitas vezes nos torna um bocadinho distantes de uma realidade ou de um saudosismo, por isso, há que conjugar muitas vezes esta contemporaneidade e esta modernidade, estarmos atentos e não nos esquecermos que vivemos num mundo global, por isso, eu daqui vendo as coisas para a Nova Zelândia, e da Rússia vendem coisas, se calhar, por isso, estamos num mundo global que tem as suas grandes desvantagens, mas também tem grandes vantagens e não nos podemos esquecer que o Facebook, o Instagram, ou seja, plataformas de venda online, funcionam muito bem para vendas a grande distância e são, assim, é uma internacionalização automática, não nos podemos esquecer isso, por isso, temos que aproveitar aquilo que nos é oferecido, daquilo que nós temos à nossa disposição para aquilo que fazemos. Não sei se respondi à questão. Obrigada, creio que sim, creio que sim, creio que o seu exemplo, o seu percurso profissional nesta área, portanto, é por si só, é por si só, portanto, esclarecedor e também, claro, as suas considerações, obrigada. isto vem no seguimento daquilo que Alvio Nascimento dizia que realmente as artes tradicionais, ao contrário da noção nostálgica e do passado, portanto, são contemporâneas, são críticas, são criadoras, são geradoras de pensamento e, portanto, Alvio, de que forma é que, e volto a centralizar, nas potencialidades para o artesanato, para os ofícios que são produzidos nos Açores, de que forma é que, no meio do Atlântico, dado o retrato, portanto, estatístico que a Márcia nos traz, não só das matérias-primas que são usadas, neste caso, somente a duas ilhas, que isso há no futuro, este retrato seja extensivo às nove ilhas, e faço uma pequena, só nota de rodapé, este estudo, esta base de dados está disponível mediante solicitação junto da Grater para a consulta de qualquer, portanto, de qualquer pessoa, portanto, de que forma é que a desmistificação deste conceito e tornar o produto de um artesão ou de um coletivo ou de uma entidade nos Açores pode se ingrar na sua perspetiva? Eu acho que os produtos têm mais valor quanto mais originais forem. Como eu estava a falar antes, ou seja, nós neste mundo globalizado e como disse bem, a Marita tem algumas vantagens, eu acho que estas vantagens que a alta tecnologia traz são predominantemente interessantes no que toca às comunicações. A comunicação, de facto, nas plataformas digitais funciona muito bem e permite-nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer ponto do mundo de uma maneira muito eficaz, cada vez melhor, como nós estamos hoje aqui, no fundo isto. é o que nos permite partilharmos, tendo estas quatro pessoas e estarmos aqui em comunicação, ou seja, no meio do Atlântico nós aqui conseguimos comunicar e partilhar ideias. Isto é incrível e é muito bom que aconteça. No que toca à materialidade, eu e o que nós como diram pela apresentação que fizemos na residência e o que nós fazemos é voltar devolver o mais possível a ideia de que aquilo que existe no local é o que é mais relevante para o local. O que eu quero dizer com isto? Se nós trabalharmos, vou dar um exemplo muito simples, a artesão altera, vocês têm no meio do oceano vocês têm fibras vegetais, têm madeiras, têm espécies e têm materiais que são exemplos daquilo que é a nossa paisagem natural e são únicos. Ou seja, uma artesão que altera o material natural local por um material sintético acaba de entrar em competição com centenas, milhões de outros artesãos de outras empresas. Enquanto usar aquilo que é local, que é mais próprio, que está perto, que são materiais únicos, aqueles naturais, outros locais, outras geografias não o conseguem repetir. Ou seja, isto é uma espécie de USP, como diz no mercado, uma proposta de produto única, ou seja, garante a proteção daquilo que é feito. E é por isso que nós falamos sempre com as artesãs, dizemos não olhem para o mercado, não olhem para os sites, não olhem para a internet, não sigam o mercado, sigam o que é que é o vosso património e sigam o que é que está no museu da vossa terra, o que é que está na vossa tradição. A tradição é aquilo que está à mão e é isso que temos continuar, ou seja, vão olhar os objetos que estão no vosso uso, na vossa tradição, nos vossos locais, na vossa história, trabalhem com eles, percebam o que é que estes materiais, estas tecnologias e como é que eles vivem nesta tradição, o que é que as pessoas usavam, o que é que têm propriedades especiais e depois façam a vossa própria interpretação, inspirem-se, façam novos produtos, novas propostas, mas foquem-se naquilo que é de facto local, original, porque isso é que é a vossa oferta única, quanto mais trabalharem no local onde estão, mais diferenciadores conseguem ser, porque aquilo que é de todos, que é global, em termos de materialidade, de cultura, é demasiado lato, é uma coisa homogénea, quer dizer, não tem diferenciação, e era aquilo que eu estava a tentar dizer na minha fala, é que o que é preciso trabalhar é esta valorização pela diferença, aquilo que é uma identidade própria de um local, uma paisagem, das pessoas que lá vivem, que permaneceram, é isso que me interessa de saber de alguém que está na Eslováquia ou nos Estados Unidos, é o que é que eles lá fazem, olha produto interessante, isto é que é realmente interessante, exótico, que seja para mim, se fosse tudo exatamente igual, se nós tivermos à disposição todos os mesmos produtos, no mesmo, independentemente do local onde nós estamos no mundo, o mundo passa a ser um sentido muito cinzento, isto fica tudo muito aborrecido, portanto, temos de trabalhar para esta diferença, e a diferença é feita pelo nosso local onde nós estamos, começa na geografia, não se estanca na geografia, a cultura não é um espaço físico, mas o que nós fazemos é olhar para isto, e depois acabei por não falar do projeto que nós estamos a fazer, é isso que queremos fazer com esta origem comum, no fundo, é ir trabalhar com as coisas ali, com as pessoas do local, levar-las a desenvolver elas próprias novos produtos, e depois colocá-los nesta plataforma digital que está a ser construída de loja online, que também esperamos que o mês está pronto, mas focar no local, acho que isso é muito importante, identidade local. Muito bem, muito bem, Álva, e o nascimento realmente, o produto, portanto, a matéria-prima, quanto mais local, mais identitária, e mais valorizada, e a cultura, a matéria-prima, eu falo muito é material enquanto isento prático, uma coisa que temos à mão, mas quando estou a falar disso, estou a falar da cultura também, das economias circulares. Não sei se há artesãs, artesão, que tenham, enfim, feito esta busca, que centrem o vosso trabalho também em materiais endémicos, materiais endógenos, que são com produção local, se querem partilhar alguma experiência, algum desejo, ao nível dos apoios, não sei se as entidades ainda antes avançarmos para um próximo momento, com as notas finais dos parceiros, a continuação deste projeto, a continuação dos apoios a esta produção artesanal, com este pendor da inovação, é algo que ao longo destes últimos quatro anos trouxe, portanto, não só estes casos, que os poucos que fomos, que vimos hoje, neste seminário final, existem mais algumas considerações que queiram deixar, alguém queira fazer alguma intervenção neste âmbito, ou deixamos para as considerações finais? A Sancha Talé, ou a Dra. Fátima Amorim, portanto, de todo este esforço, ao nível do financiamento, a maneira como ele está enquadrado, as especificidades de quem tem que depois organizar a parte dos apoios para que eles aconteçam e que possam permitir todo este trabalho em equipa, todo este trabalho formativo, todo este trabalho criativo, todo este trabalho também de comercialização, creio que também este é um dos objetivos, fazer com que o artesanato, portanto, no caso açoriano, possa estar em parceria, possa valorizar-se, não só a si, como a própria região, de que forma, com o nível do financiamento e dos enquadramentos que até agora têm existido, isso tem sido bem conseguido ou ainda há algo a melhorar? Nós, como... Só para falar um pouco mais ao pé, talvez precisa tirar a máscara. Vou tirar a máscara. Primeiro, cumprimentar mais uma vez os oradores, dizer que estou deliciada com as apresentações que aqui foram feitas e com os bons exemplos que nos deram e são experiências que nós ficamos para a vida. Dizer que este projeto, como todos já foi referido, está a terminar. Terminou agora nos últimos dias ou nas últimas semanas com um conjunto de formações que penso que foram muito importantes para quem está hoje aqui nesta sala e eu falo na fotografia de produto, o ensinar a fotografar o seu produto para quem quer vender nas redes sociais, o marketing também foi um workshop que se fez recentemente e, embora o projeto esteja a concluir a sua execução, nós já estamos a pensar em mais uma ação dentro das limitações em termos orçamentais do projeto, mas estamos a pensar também por sugestão de alguns dos formadores das nossas últimas formações, vamos tentar fazer o máximo porque o nosso objetivo é executar a 100% o projeto. Como eu também referi e deixei nota aqui ao seu diretor regional, nós gostaríamos de dar continuidade ao projeto, sem sobra de dúvida, porque é uma área que nós gostamos muito de trabalhar e que sentimos que é necessário, é necessário continuarmos a apoiar todos aqueles que trabalham no artesanato e, neste sentido, sempre que houver oportunidade de apresentarmos mais alguma candidatura, vamos fazê-lo. Mas também há outros programas que também o podemos fazer. Eu falo muito especificamente do programa pró-rural e nós temos já algumas ideias relativamente também à parte do artesanato. Nós estamos com um projeto entre mãos que tem a ver com resíduos e que também gostaríamos muito de o associar ao artesanato numa de economia circular, portanto, que precisamos cada vez trabalhar mais. Por isso, vamos tentar aproveitar todas as possibilidades em termos de financiamento para trabalhar nessas áreas e em outras que também são importantes para valorizar os nossos territórios e para fixar as pessoas e criar rendimento, mais rendimento às famílias. Isto é importante. E eu, ao ouvir a Susana falar, na avó, vem trabalhar, comecei-me a lembrar de alguns centros de dia que tenho visitado e dos trabalhos espantosos que são feitos por senhoras que ali estão e que eu fico, ainda há pouco tempo visitei um que fiquei deliciada a ver o que elas fazem e de tão valor que é em termos sentimentais, em termos culturais, em termos tradição. Por isso, é importante cada vez mais trabalharmos nestas áreas e apostarmos naquilo que é nosso porque quem nos visita quer ver aquilo que temos de nosso, não quer ver o que visita em outras partes do mundo. Por isso, vamos continuar a apostar naquilo que é nosso e na valorização dos nossos territórios e nossas atividades tradicionais. Muito bem, muito obrigada, doutora Fátima Amor e não sei se os nossos participantes digitais conseguiram ouvir bem, querem que eu faça um resumo. Ok, eu percebi, foi bem, foi bem, foi bem audível. Mais uma questão aqui da plateia, lá ao fundo, pedi o microfone para chegar até lá ao fundo. Não sei se posiciono melhor a câmara, está bem. Bom dia, sou a Núcia Almeida, Museu da Angra do Heroísmo e é quase um reencontro que acho que todos que estão aí no palco, a Gratete, portanto, já todos passaram pelo museu e a minha intervenção foi um pouco só disputada pelo Alvio que diz que o essencial é o... Vou tirar a máscara, desculpem, estou aqui isolada, acho que sou melhor. A minha intervenção foi disputada pelo Alvio que acho que é o único que não foi presencialmente ao Museu da Angra, embora eu reconheça uma peça que está ali ao lado que creio que já esteve. E eu só falo porque o único tem a ver com... é algo que se vai desenvolvendo e que se vai desenvolvendo a partir do conhecimento do passado e da memória. E os museus são espaços de memória e precisamente por isso não se pode fazer algo de novo e não se pode conhecer o que é que é a alma das gentes, o que é que passa pelas mãos dos artesãos sem conhecer trabalhos anteriores. E muito do trabalho que se está a fazer neste momento de alguns dos artesãos passou precisamente pelo fato desses artesãos terem ido ao museu, terem ido buscar algumas das peças que nós temos guardadas no museu. Portanto, é também um reconhecimento desse trabalho que os artesãos estão a fazer, que a Grater está a fazer, que o CRAS está a fazer, pensando não só na parte do acompanhamento económico e do financiamento económico, mas também estabelecendo parcerias com outras entidades disponíveis nos locais e reconhecendo que os museus são o sítio certo e são os parceiros certos para se ter. Porque as avós já foram ao museu, a Marita Ferro já foi ao museu, muitos dos artesãos que estão aqui já passaram pelo museu inclusivamente com as exposições dos seus trabalhos lá. Portanto, obrigada à Grater e obrigada a toda essa gente que vê no museu um parceiro válido e afirmar que nós continuamos abertos e continuamos disponíveis para fornecer informação, se assim o quiserem, para dar o nosso know-how, se assim o quiserem. Era só isto. Agradecer a todos. Obrigada, Ana Lucia Almeida, é responsável pelo exercício educativo do Museu de Angra do Heroísmo. Em termos de auditório, se existe mais alguma intervenção queira ser feita ou não, eu passaria só a ler aqui uma intervenção, porque foi também dada essa oportunidade ao nível do Direto Facebook para entrar também com colaborações, com opiniões através do Facebook. e, portanto, a Adriana, em relação ao projeto para as artesãs sem idade, refere que sim, acredita que não só as avós, mas também os artesãos, portanto, em termos gerais, de serem aproximados do meio escolar, portanto, no seguimento de uma questão inicialmente colocada por uma presente aqui no plenário. Portanto, o importante é valorizar o trabalho manual, perceber, portanto, junto do público escolar, dependendo que é fundamental que o conheçam, portanto, as suas técnicas e que se familiarizem com os valores materiais e imateriais do seu território, portanto, a questão identitária, cultural, portanto, daquilo que somos através daquilo também que fazemos. A mesma Adriana Fernandes também a refere, portanto, numa análise muito sumária, SWOT, de um aspecto menos positivo que, infelizmente, nos separamos com um cenário em que grandes mestres artesãos, portanto, são impedidos de lecionar no meio universitário por não terem as habilitações académicas necessárias, o que faz com que exista um gap, refere a Adriana Fernandes, um gap que impede a aproximação dos universos e a valorização das práticas artesanais. Portanto, também é um contributo válido. E aqui mais umas considerações, além de muitos likes e de muitos corações que também têm surgido aqui neste acompanhamento em direto online. Vou só passar aqui para me poder só despedir desta parte do acompanhamento porque as questões de logística um bocadinho improvisadas em loco. Portanto, Álbio Fernandes, Marita Seta, Ferro, Ferro, Suzana António, Márcia Coelho, vou agradecer a vossa presença. O plenário, portanto, ainda vai prosseguir com umas notas finais por parte dos parceiros, das associações e das entidades, portanto, coletivas que ajudaram e que participaram neste craft no Craft & Art para já e em relação ao plenário. Muito obrigada pela vossa presença aqui neste grande palco na hora do ramo. Foi um prazer. Muito obrigada. Deuamente. Obrigada. Márcia, pedi então agora que se juntasse à nossa plateia. Obrigada. E então chamo aqui a palco, portanto, em representação da Grater, da Associação de Desenvolvimento Regional, a Sanchega Espar por umas notas finais e já de seguida os outros parceiros que vão se juntar a nós via digitalmente. Muito bom dia a todos. gostaria de cumprimentar todos os presentes, mas também todos aqueles que nos assistem digitalmente a este webinar. Dizer que é de facto um grande orgulho e com grande sentido de satisfação que participe no evento e que revejo caras que fizeram parte do projeto ao longo destes quatro anos. Portanto, há sensivelmente que assinávamos o contrato do projeto Capacitar pela Inovação, um projeto que ficou conhecido entre todos pelo seu acrónimo, Craft & Art, uma história e aventura que entenda ali um pouco de coragem, mas também algum atrevimento da nossa parte, pois a nossa associação Agrater nunca havia participado de um projeto candidatado ao programa Interregmec, quanto mais ter a audácia de liderar um. O mérito deste projeto não é de facto de uma entidade, nem de uma pessoa, surgiu da abordagem de alguém que trabalhava para e com o artesanato e porque se havia identificado que no nosso território este setor apresentava dificuldades tanto no acesso a fontes de financiamento mas também nos circuitos de comercialização e porque era visível alguma falta de inovação no produto artesanal. Mais tarde, a ideia foi amadurecendo, foi ganhando forma, desenhando-se objetivos e constituindo-se aquela que é a sua parceria. O foco principal era capacitar os principais atores, os artesãos, mas facilmente nos apercebemos que também era necessário conhecer as matérias-primas como potencial para esta atividade. Por fim, apercebemos que seria crucial para o setor a possibilidade de afirmar o produto artesanal nos mercados quer fossem o local, o nacional ou até mesmo o internacional e assim se traçaram os três objetivos do projeto. Foram inúmeras as ações desenvolvidas mas permitam-me dar algum enfoque às de capacitação não só pelo seu número mas sobretudo pela diversidade dos temas abordados. A Grater procurou sempre dotar os artesãos de conhecimentos para a gestão do seu negócio através de formações de Excel e princípios básicos da gestão empresarial mas também promovemos workshops para o enriquecimento das artes desenvolvidas nomeadamente na área da tecelagem e até dos acessórios de moda. E porque também foi uma falha diagnosticada desenvolvemos ainda formações direcionadas e hoje aqui já faladas em relação à comunicação entre artesão e cliente desde o vitrinismo ao embalamento à fotografia de produto ao marketing digital às vendas online e à gestão de redes sociais. Mas porque liderar também é saber reconhecer os nossos limites e identificar as capacidades nos outros de referir ainda à formação e inovar as artes e ofícios que a Marita referiu que embora organizada pelo parceiro Crá a mesma teve apoio direto da Grater a quando a sua realização na Ilha Terceira. Na mesma linha possibilitou-se a participação de artesãos na formação de storytelling também ela organizada pelo parceiro Crá. Seguindo esta lógica de que não temos de dominar todas as áreas para sermos bem-sucedidos é fundamental falar-se ainda de residências criativas. A Grater não organizou nenhuma mas permitiu que artesãos das Ilhas Terceira e Graciosa pudessem adquirir conhecimentos e sobretudo experiências de residências que o parceiro Crá foi desenvolvendo. Foram cerca de uma centena de artesãos que participaram nas ações formativas que a Grater ou desenvolveu ou que possibilitou a participação. Fomentar a utilização das matérias-primas endógenas no nosso território era também um objetivo. Foram mais de uma dezena as matérias-primas identificadas com esse potencial mas sobre isso eu acho que hoje já ouvimos muito falar. Outro objetivo a que nos propusemos com o projeto era de facto afirmar o produto artesanal nos mercados locais nacionais e internacionais. E nessa medida a Grater promoveu a participação de artesãos em feiras organizadas pelos parceiros nos seus territórios mas também a participação numa feira internacional que hoje também aqui foi falada com a participação da artesã Eduarda. No total apoiamos quatro artesãos. Como é panágio dos projetos de cooperação e como boa norma da gestão dos fundos comunitários a comunicação dos resultados também fez parte do projeto. Organizou-se uma exposição no Museu de Angra do Heroísmo onde foram expostos produtos resultantes de largas horas de formação expuseram onze artesãos e os seus produtos foram visitados por mais de duas centenas sendo que a exposição esteve apenas patente durante 15 dias. Organizamos ainda uma mostra dos resultados do projeto a quando a realização de uma feira de empreendedorismo local isto porque continua a ser importante apresentar o artesanato como uma atividade económica com potencial e não apenas como um passatempo ou um hobby como tantas vezes é comunicada. Expuseram nesta mostra quatro artesãos. O diagnóstico materializado em livre também foi uma forma de dignificarmos os resultados deste trabalho de pesquisa. Conferir-lhe um aspecto menos científico e mais apelativo era o pretendido e muito humildemente acho que nós conseguimos. Foram empresas 400 exemplares pois pretende-se disseminar estes resultados com a maior abrangência possível que seja de facto um trabalho utilizado de forma profícua por todos mas em especial pelos artesãos e pelos produtores. Na comunicação também foi primordial a troca de know-how entre parceiros. Mais uma vez a Grater trabalhou em sinergia com o CRA e tem-se desenvolvido quatro roteiros turísticos um para a Ilha Graciosa e três para a Ilha Terceira. Eles já estão concessionalmente prontos ainda não foram lançados mas em breve lançaremos essas novidades designam-se de hand-owners or crafts e visam mais do que dignificar a atividade artesanal funcionar como uma forma de alternativa de rendimentos onde os artesãos abrem os seus espaços à visitação e à organização de experiências com os turistas ou até mesmo com a população local. Para além da organização deste webinar que é por excelência um momento que privilegia a comunicação dos resultados do projeto foram ainda desenvolvidos seis vídeos dos quais dois já foram aqui apresentados designam-se de os rostos do mundo rural e não só são uma janela da atividade dos artesãos locais como são uma excelente ferramenta para divulgarmos o impacto que o projeto teve. Estes são de facto para a Grater os principais resultados da implementação do projeto Craft and Art. Mas porque importa avançar para as conclusões e enquanto beneficiários principais também temos esta função de agregadores de informação é de realçar que a taxa de execução do projeto no final do ano passado ultrapassava já os 80%. Um valor que consideramos até relativamente significativo atendendo-se todas as restrições que nós vivemos no ano passado. Como permitirão atendendo as questões da pandemia que o nosso prazo fosse prorrogado até o final de setembro deste ano nós queremos ou pelo menos temos essa ambição de que a taxa de execução vai ficar muito próxima dos 100%. Em termos de resultados e cumprimento de indicadores e no total é de referir que foram identificadas mais de 30 matérias primas com potencial para o artesanato nos territórios que desenvolveram este trabalho Açores e Madeira os parceiros Grater, Cra e Ivban cerca de 450 artesãos participaram nas ações formativas aproximadamente 700 artesãos receberam apoio para exporem e afirmarem o seu produto no mercado mais de mil artesãos receberam apoio financeiro indireto e foram mais de 3.500 pessoas a participarem nos eventos organizados Em quase 10 anos de experiência com projetos de cooperação eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos setores desde o ambiente à gastronomia ao turismo cada um com as suas especificidades e vulnerabilidades mas falar de artesanato e de trabalhar com artesanato entende que é falar de alguns desafios muitos dos participantes deste projeto estão aqui hoje ou a assistir online mas a vossa presença não poderá inibir as minhas palavras pois não é de todo um setor fácil de se trabalhar falta-lhe muitas vezes um certo espírito de empreendedorismo e um sentido de inovação acredito que são consequências ou da falta de investimento no setor ou até mesmo por muitas vezes ser uma atividade secundária a esperança entende surge de projetos como este e do envolvimento de pessoas cada vez mais novas que olham para a atividade artesanal com outra ambição conseguindo perspectivar que esta poderá ser uma atividade rentável e uma forma de se perpetuar saberes e conhecimentos entendo que importa traçar o futuro considero que urge manter o apoio a estas pessoas e unidades produtivas pelo que lança o desafio de se perspectivar uma nova candidatura já hoje aqui falada agora talvez mais enraizada nas efetivas necessidades do setor mais objetiva e até quiçá mais ambiciosa pelo que fica o repte não só aos técnicos mas sobretudo a quem tem poder decisório eu acho que os nossos territórios merecem este cuidado atento e cuidadoso antes de terminar esta intervenção e porque já nos alongamos demais muito mais do que o planeado eu gostava de mais uma vez agradecer a confiança que foi depositada em mim enquanto técnica em especial ao Conselho de Administração da Grater por me ter atribuído algumas funções mas sobretudo a Deus que me acreditou a esta tarefa agradecer a amável paciência de todos os participantes do projeto de todos os parceiros pois eles tiveram uma grande paciência com a minha experiência dentro do projeto mas por fim gostava de deixar aqui umas palavras aos artesãos que se deixaram envolver por este espírito do querer saber eu acho que o projeto provou que o artesanato pode e deve ser adaptado reinventado mas para isso os seus guardiões que são vocês têm de mostrar as suas potencialidades têm de ser inventivos assim eu despeço me pedindo que não desistam que continuem a qualificar-se que busquem pela inovação e pela aplicação do design cooperem sobretudo uns com os outros e disser-te que os nossos territórios ficarão muito mais ricos Obrigada